Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Sá e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Bom pessoal, no vídeo de hoje, como vocês podem ver na capa e no título, eu vim trazer um desafio que um inscrito do canal pediu que, já falando aqui que não tá valendo ainda, tá gente? Um desafio que o inscrito do canal pediu, que é não posso falar a palavra não nesse vídeo por causa que se eu falar, o vídeo vai acabar, gente, exatamente. E como vocês podem ver, já ganhamos aqui a primeira partida que nem foi uma primeira partida, porque meio que eu tava no começo do vídeo, mas vocês entenderam. E é isso, gente. Então antes de começar o vídeo, não esqueça de se inscrever no canal se vocês ainda não se inscrever, depois de clicar no sininho e deixar no sininho para não perderem os vídeos novos, e deixarem o like de vocês, que é super importante também comentar em sugestões de vídeo, porque se eu gostar da sua sugestão, irei trazer o vídeo de subtítico e colocar o seu comentário na tela. Mas é isso, gente. Então bora lá pro vídeo. E o desafio vai começar em 3, 2, 1. Pronto, gente. Aquela palavra está proibida no meu vocabulário. E galera, é meio difícil fazer desafio assim, por conta que eu tenho que ficar pensando em cada coisa na minha mente antes de falar. Pra acabar, né? Falando sem querer, sei lá. E ainda, eu provavelmente vou ficar falando bem lentamente nesse vídeo, porque é muito perigoso eu acabar falando a palavra que é proibida, né? Nesse vídeo aqui. E também, essa palavra, eu uso muito, gente. Tipo, todo mundo usa muito essa palavra, né? É bem difícil ficar sem falar essa palavra, porque ela é muito utilizável. E eu espero que na edição eu tenha conseguido cumprir o desafio por um bom tempo. E galera, obviamente eu vou ter que cortar algumas partes desse vídeo, mas é por conta que às vezes eu fico sem falar e aí ficaria chato pra vocês assistirem o vídeo, entendeu? E eu tô falando bem devagar, porque eu tô com medo de falar a palavra proibida desse vídeo. Gente, estou com medo. Cadê o... Cadê o... O Mordor? Tá complicado aí, xerife? Eu tô é com medo de morrer e falar aquela palavra. Acho que o xerife vai ganhar, galera. E falei... Ganhou. Eita o jeito mínimo tá aqui, gente. Que bom, conseguimos... É... Ganhar uma partida sem que o vídeo acabe. Eu acho, né? Porque depois eu vou ver na edição e vou ver se eu acabei falando sem querer. Porque essa palavra eu tô tão acostumada a falar... Eu acho que todo mundo, né? Tá acostumado a falar... Que às vezes... Às vezes nem percebe que falou. Nem é diferente, né? Pelo amor. Não vai falar que eu falei... Sendo que eu falei nem. Nem é diferente. Vamos esperar começar... A partida. Olha, gente. Eu sou... Mordor. Vamos tentar ganhar aqui. Vamos ver. Vou usar o efeito... Ghost. Eba! Nossa! Já matei a xerifa. Ela tá toda lagada, gente. O que que tá acontecendo? Oxi! Ah, tá. Achei que tinha a verdade aqui pra mim. Conseguindo matar o povo, gente. Eba! Venha cá, venha cá, venha cá. Venha cá, por favor. Venha cá. Venha cá, venha cá, venha cá. Oxi, oxi. Ah! Galera, que isso? Meu... Tristeza, sério. Perdi de Mordor. Desaprovado, entendeu? Essa partida. Fiquei triste. Tava muito difícil matar aquela menina lá. Porque eu tava com a faca... Passei com a faca várias vezes nela e... Ela continuava viva. Entendeu? Acho que bugou. Bom, gente. Eu sou inocente, como vocês podem ver, né? Gente, quem é essa? Pelo amor de Deus. Enfim. E vamos aqui... Olha, essa função de shift... Me ajuda em algumas coisinhas. Mas... Eu ainda tô me acostumando, gente. Porque essa função... É... Enfim. Tem agora. Antigamente... É... Como que eu posso dizer sem falar a palavra? Enfim. Acho que vocês entenderam. E é meio difícil pra usar no celular. Mas... Eu tô aprendendo. Tá? Tô aprendendo. Quem será que é o Murder? Eu tô escutando... É nada. Dessa partida. Vou ficar, então... É... Testando aqui o shift. Deixa eu ver uma coisa. Se eu consigo fazer isso aqui. Ah, consegui. Eita. Mas ainda tem que... Treinar. Eita, pera. Eu entro aqui. Não. Não. Outro. 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 Outro.